Oi gente, a nossa receitinha do dia hoje, tô vindo com um sabãozinho perfeito, vocês podem estar fazendo assim na bacinha ou no copo do liquidificador. Vamos começar a receitinha aqui, tem um litro de óleo com gordura saturada, tá morno, que dê pra pôr um dedo, coloquei por um minuto no micro-ondes. Vou colocar agora 250 ml de água sanitária com cloro ativo, agora 115 ml de detergente. Vamos colocar agora, gente, 250 ml de água fervendo, esse barulhinho aqui é a água, olha isso. Vamos colocar aqui nesse momento zero de cheiro de óleo aqui, viu? Agora, uma colher de sopa, gente, de sal, fica tipo uma areinha, uma colher de sopa de bicarbonato. Mexer bem, ó, até certificar aqui, um corpô, esse sal e o bicarbonato. Essa receita, gente, é antiga no canal, tenho ela com 4 litros de óleo. Tô voltando com 1 litro e depois com 2 litros pra dar ideia pra vocês. Uma abençoada que nos mandou, vou tá deixando tudo na descrição do vídeo, o link do vídeo e o nome da nossa abençoada que nos presenteou com essa receita. Foi, agora, gente, aqui, 115 ml de vinagre de álcool. A gente coloca a soda. Vai entrar 200 ml de soda líquida e eu vou tá deixando a tabela de soda pra todas as marcas de soda que tiver, vai tá as quantidades aí. A gente tá indo em todos os vídeos e colocando a tabela pra vocês. Nesse momento, gente, a Alvânia tem cheiro de óleo, zero. Agora é a soda, que tá aqui. 200 ml. A soda líquida, 50%. Se o seu liquidificador couber tudo, gente, pode bater no copinho, viu, do liquidificador. O meu não cabe. Vamos aqui, na hora que ele der o pontinho de doce de leite, ele começa a dar aqueles pulinhos, né, engrossar e vai soltando as pipoquinhas. Olha isso. Vânia, eu posso pegar meu mix? Pode. Se demorar dar o ponto, a gente pega o batedorzinho na batedeira, viu, gente? Mas ele é tranquilo. Vamos aqui, mais um pouquinho. Tá mudando de cor. Olha isso. É um sabão perfeito, gente. Sem cheiro de óleo. Eu tô voltando no canal, porque a gente tem muita receita grande, lá no começo do canal, com 4 litros. Vou voltar com elas, com 1 litro e 2 litros, pra vocês. De repente, só tem um pouquinho de óleo, né? Pode fazer. Olha isso. Só mais um pouquinho. Tá na temperatura ótima, ó. Não tá querendo mais cair. Vamos só mais um pouquinho. Já deu conta aqui. A gente vai levar só mais um pouquinho aqui. E eu passei óleo corporal nas forminhas, viu, gente? Olha isso. Já tá soltando as pipocas. Vânia, as pipoquinhas, gente, olha aqui. Tá querendo parar já de cair. Vamos só mais um pouquinho. Quantos minutos? Quase dando ponto total dele aqui, já. Só mais um batidinho aqui. Perfeito. Já deu ponto. Deu ponto, porque as bolinhas em cima da... Ó. Olha isso. Só mais um fiapinho aqui. A gente vai pôr nas forminhas. Ó. Vou pegar aqui pra gente colocar aqui nas forminhas, viu? As forminhas já estão aqui. Vou dar uma paradinha só pra dar uma liberada aqui. A gente já volta. Só um segundo. Oi, gente. Oi, gente. Olha aqui. Vamos colocar nas forminhas já. Tá tudo passado óleo corporal. Só um minutinho. Pegou uma aguinha aqui. A bacinha. A bacinha. A bacinha. Vamos tirar. Podemos tragar nosso sabão, não. Pronto. Vamos aqui na primeira. Vocês podem pegar o batedor da batedeira também, viu, gente? É rapidinho. Opa. Mexeu muito. Vamos aqui. Mais um pouquinho. Olha que bonito. Um óleo de freitura, né? Com aquela gordurinha saturada, a gente encheu outra ali mais um pouco. Um daqui. Opa. Deixa eu ver se dá mais um aqui. Deu. Foi tudo, ó. Agora vamos deixar endurecer. Assim que endurecer eu volto com vocês, tá bom? Oi, gente. Voltei aqui com vocês com nossos sabões. Olha aqui. Tô começando já a desenformar. Vou desenformar uns dois aqui com vocês. É só afastar a forminha dessa forma. Olha esse aqui. Gente, ficou bem branco. Bem branquinho, né? Também entrou o brancol. Entrou, tirou totalmente o cheiro, né? O vinagre, a água fervendo. Olha aqui. Essa é um quarto da receita, né? Porque a receita é grande. É quatro litros. Eu vou estar deixando o link da receita original. Ela grandona aí com quatro litros pra vocês. Se de repente quer fazer, é perfeito, gente. Perfeito. Vou tirar aqui, ó. Afastou. Pode colocar aqui na mãozinha mesmo. Olha isso. Ficou bem branquinho mesmo. Desse novo. Desse forma aqui, gente, é deixar endurecer, né? E descansar por 21 dias. Olha isso. Ó. Perfeito. Perfeito. Olha que sonho. Então, ficou bem branco mesmo. Perfeito. Nosso sabãozinho aqui. Eu vou preparar pra gente fazer o teste da espuma e já volto com vocês. Oi, gente. Voltei aqui com vocês. Vamos fazer o testezinho da espuma. Vocês sabem, gente. Esse sabão, assim que endurecer com 21 dias totalmente, pode até ralar pra fazer sabão em pó. Porque ele não ficou com cheiro de óleo nenhum. Zero, zero de cheiro. Olha o tanto que ele ficou bonito. Vai ficar um sabão em pó branquinho, branquinho. Eu vou passar com cuidado, com dó, pra gente fazer o testezinho. Olha aqui. Deixa eu pegar direito aqui, vai. Não tem nada aqui na nossa esponja. Olha isso. Com dó, gente. Eu tô com dó o tanto que ficou bonito. Muito branco. Zero de cheiro de óleo. Só um pouquinho aqui. Deixar meu bichinho quietinho aqui. Hã? Depois eu vou errar. Vai fazer em pó. Ó. Olha esse aqui. Será que vai espumar, gente? Vai desengordurar até a 13ª geração, né? Ó. Olha esse aqui. Perfeito. Podem ralar, gente. Segurando. Tem um sabão em pó branquinho. Perfeito. Feito com óleo de fritura. Gente, a Vânia não pegou os paninhos aqui pra secar a mão, não. Vamos. Ah, tá aqui do lado. A gente finalizar o nosso videozinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito like, Vânia. Eu gostei dessa receitinha, desse sabão, desse formato. Gente, eu vou estar colocando na descrição o link da receita original, como eu falei pra vocês. Com 4 litros. Vim com 1 litro e depois eu vou voltar com 2. Porque o sabão ficou um sonho. Compartilha bastante, gente, a receitinha nas redes sociais. E o nome dessa abençoada, que tá na descrição do outro vídeo lá, é Fernanda, gente. Machado. Eu vou estar colocando lá tudo certinho. A gente tá deixando todos os agradecimentos pra ela. Por ter mandado essa receita perfeita pra gente. Siga o nosso canalzinho no Facebook, Vânia Ventura Leandro. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo tá o contato comercial do canal. Ah, gente, como eu tô falando, na tela final já vai aparecer a receita lá pra vocês. Ele branquíssimo, nos potes de margarina de 1 kg. Com cada tal manco de sabão que eu coloquei nas formas grandes, tá bom? No mais, fiquem com Deus. E aí Abertura